E aí meu amigo, e aí minha querida amiga, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Prestem muita atenção, principalmente vocês beneficiários do Auxílio Brasil. Pois neste vídeo nós vamos explicar o passo a passo de como vocês solicitarem o empréstimo lá no Caixa Tem. O empréstimo SIM digital. E nós vamos explicar o passo a passo de uma maneira simples, de uma maneira bem clara, onde todos vocês irão compreender. Agora eu peço com enorme carinho que vocês assistam este vídeo até o final, pois será o vídeo mais completo falando do empréstimo para vocês do Auxílio Brasil, para vocês que não fazem parte do Auxílio Brasil também. O empréstimo SIM digital. Então, se você ainda não é inscrito nem inscrita, já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. Deixe aquele like que ajuda demais o nosso canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, para tirar as suas dúvidas, é esse que está logo abaixo aí, também está na descrição do vídeo. E eu vou colocar ele no primeiro comentário deste vídeo. Certo? Então, se desejarem fazer parte da nossa família, corre lá que serão muito, mas muito bem-vindos. Tá bom? Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Empréstimo Caixa tem. O famoso SIM digital. A Caixa Econômica nos confirmou que vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, também poderão solicitar este empréstimo com valor de até mil reais. E se for comprovado que você é microempreendedor individual, você poderá solicitar até três mil reais. E eu estarei explicando o passo a passo aqui de como vocês realizarem esse empréstimo. A princípio, vocês devem estar se perguntando, mas Jefferson, será que nós do Auxílio Brasil podemos solicitar esse empréstimo lá no Caixa Tem? Um empréstimo SIM digital? Sim, meu amigo e minha amiga. Vocês poderão sim solicitar. Por quê? Porque nós perguntamos à Caixa Econômica Federal e eles nos responderam. Inclusive, nos mandaram até o link da própria Caixa Econômica Federal falando e informando que é permitido esse empréstimo também para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil. Então, vejam só o que a Caixa Econômica nos mandou aqui por e-mail. Diz o seguinte... Olá, Jefferson. Sim, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão solicitar o empréstimo pelo Caixa Tem, mas primeiro precisam realizar a atualização cadastral exclusivamente no aplicativo. Nós vamos ensinar a vocês também isso aí agora neste vídeo. E diz o seguinte... Essa atualização não é feita na agência, é exclusivamente no aplicativo. Mesmo sem o emprego formal, sendo beneficiário, você poderá solicitar o empréstimo. Lembrando que essa modalidade é para empreendedor, por isso é preciso informar qual é a sua ocupação, ramo de atividade, ou seja, o trabalho, e seu rendimento, a renda declarada, e após a análise de crédito, solicitar o empréstimo. Dois pontos aqui importantes. Primeiro, esse dinheiro do empréstimo lá no Caixa Tem, o SIM Digital, ele foi disponibilizado para que você possa empreender. Essa é a única função deste empréstimo lá no Caixa Tem. E outra coisa antes que vocês me perguntem... Jefferson, mas eu vi o presidente da Caixa Econômica Federal dizendo que não teria nenhuma análise de crédito para nós solicitarmos esse empréstimo. Preste atenção para vocês do Auxílio Brasil que irão solicitar o outro empréstimo, que é o empréstimo consignado, que esse ainda não foi liberado. O empréstimo consignado não terá nenhuma avaliação de crédito, certo? É você solicitando e sendo aprovado. Porém, esse empréstimo lá no Caixa Tem, o SIM Digital, ele tem sim uma análise de crédito. A Caixa Econômica vai pegar os seus dados e vai analisar se deve ou se não deve pagar. Entendido? Agora vamos para o que interessa. Como vocês solicitarem esse empréstimo? Primeiramente, como a própria Caixa Econômica nos informou, você tem que atualizar o seu cadastro. Como é que você vai atualizar? Você vai abrir o seu aplicativo, Caixa Tem, tá? E vai aparecer essa aba aí que está circulada em vermelho com a seta. Atualize seu cadastro. Pois bem, vamos ampliar aqui essa tela. Vejam só aí na tela. Pois bem, meu amigo e minha amiga, como vocês estão vendo ali, você vai clicar em atualize seu cadastro, vai aparecer essa telinha azul, você vai lá embaixo e aperta próximo, vai aparecer a outra telinha azul, tem acesso a novos limites de movimentação. Você vai lá embaixo, clica naquele quadradinho branco, li, aí vai colocar quero a minha poupança. Clicou. Aí vai dizer para essa próxima tela, tenha em mãos o seu RG ou CNH. E diz o próximo, confira o endereço e clique sim, está correto. Caso esteja correto, você verifica aí o CEP da sua rua, o estado, a cidade, o bairro, a quadra, se é casa, se não é, a numeração, tudo isso. Se estiver correto, você coloca lá embaixo, sim, está correto. Vai ser direcionado para esta outra aba. Perguntando se você nasceu no Brasil. Se você nasceu no Brasil, diga que você nasceu. Se nasceu fora, coloque que nasceu qual país que você nasceu. Após isso, coloque lá embaixo, entendi, vai ser direcionado para esta outra aba. Onde você irá colocar já lá embaixo. Entendi. Vamos lá. Pronto, aí será direcionado para esta outra aba, onde você selecionará a sua fonte de renda. Que pergunta, de onde vem a maior parte de sua renda? Atenção aí, pessoal. Coloquem lá na última, que diz o seguinte. Recebo somente benefícios do governo, ou estou sem renda. Após você clicar ali, em próximo, será direcionada para esta outra aba aí. Qual a sua renda, pessoal? Coloquem a renda igual a que está lá no Crais. Igual a que você declarou lá no Crais. Porque se você colocar um valor maior pensando que vai conseguir o empréstimo, vai quebrar a cara. Por quê? Porque o governo federal faz ali a conexão de dados. Eles fazem o cruzamento de dados. E se eles verificarem que você colocou na declaração na Caixa Econômica um valor maior do que está previsto lá no Crais, você pode até ter o seu auxílio Brasil bloqueado ou cancelado. Então, tomem muito cuidado com isso e coloquem o valor correto, certo? Após isso, você vai colocar nesta outra aba aí que vocês estão vendo. Pronto. Nesta outra aba aí que vocês estão verificando, diz o seguinte. Há quanto tempo você está nessa renda? Aí você vai dizer, seis meses, foi aprovado lá em janeiro, vai fazer o quê? Três meses, quatro meses? Se faz mais tempo, você coloca lá, já faz mais tempo. Aí diz o seguinte, selecione a sua profissão. Se você recebe somente o auxílio Brasil, você vai colocar autônomo. Acabou. Ponto final. Se tiver outra função lá, você coloca essa outra função. Você possui algum patrimônio? Não, não possui nenhum patrimônio. Se possuir a casa que você mora, você coloca ali a sua casa e o valor aproximado dela, certo? Não vá querer botar um valor exorbitante, não. Pois bem, qual o valor do seu patrimônio? Você vai colocar e após isso vai ser para você conferir os seus dados. Ali o seu endereço, a sua renda, o tipo ali, a profissão, o valor do seu patrimônio. Você coloca lá, confirmar e vai aparecer essa outra abazinha aí. Envie os seus documentos. Você vai escolher se é CNH ou se é o seu RG. Você escolhe um dos dois. Vamos dar um exemplo aqui nesta tela da CNH. Pois bem, tire uma foto do documento aberto. Você abre o documento, tira uma foto. Ele já envia automaticamente, tá? Depois você vai colocar, vai tirar um selfie. Vocês sabem o que é selfie. Pois bem, pega a sua habilitação, bota do lado do rosto assim e tira um selfie. Após isso, pronto. Vai dizer o seguinte, fotos recebidas com sucesso. Você coloca confirmar e diz obrigado pela sua confirmação. Informações. Obrigado por suas informações. Após isso, você já vai agora para... Abre de novo o aplicativo Caixa Tem e vai ali, ó. Em SIM digital. Certo? Assim que você clicar aí no SIM digital, vai ser direcionado para esta outra aba que diz selecione contratar crédito Caixa Tem. Você seleciona lá a função contratar crédito Caixa Tem. Clicou ali? Vejam que neste outro quadrinho aí já está selecionado lá em azul. Contratar crédito Caixa Tem. E diz o seguinte. Como você pretende usar o valor do empréstimo? Sou empreendedor e vou usar no meu negócio. Ou então, é para uso pessoal. Você coloca o que você quiser aí, né? Após isso, vai abrir essa outra telinha aí. Selecione a opção Continuar e responda as perguntas. Você vai respondendo. Depois diz essa outra. Clique em Começar para iniciar um quiz. Que é umas perguntas, não é? Então, você bota lá em Começar. Após isso, diz o seguinte. Só são cinco perguntas. É rápido e fácil. Assim que você clicar, você vai escolher o valor que você precisa. R$500, R$800, R$700, R$1.000. Coloca lá R$1.000. Depois, você vai selecionar a melhor data do pagamento das suas parcelas. Se vai ser no dia 5, se vai ser no dia 10, no dia 15, no dia 20. No dia 28. Se você tem o final do NIS número 0, você vai botar lá para o dia 5, claro. Se você tem logo no início, no final do NIS número 1, você vai colocar também. Pode colocar para o dia 5, porque paga no próximo mês do recebimento. Após você selecionar aí as parcelas, você vai selecionar em quantas vezes você quer dividir. Em quantas vezes você quer pagar. Aí tem lá várias possibilidades. possibilidades, até 24 vezes. 12 meses, 10 meses, 13 meses, 15 meses, 2 meses, vai ficar a seu critério. Após isso, você colocar no próximo, você escolheu a data, vai dizer, visualize sua situação e sua simulação e confirme. Aí vai mostrar lá qual o valor que você pediu, o valor liberado, porque tem ali os juros, né? Tem ali algumas taxas administrativas que tem que pagar. A primeira parcela, vence em quando. Aí você coloca lá, confirmar. Colocou em confirmar, vai gerar um contrato digital, que é esse do meio aí. Que diz, visualize os termos de contrato e selecione li e continua, concorda. Aí você vai naquele laranjinha lá e aperta. Após isso, você vai confirmar a contratação digitando a sua senha do Caixa Tem. Pronto, finalizado. E diz o seguinte, tudo certo. Agora é só esperar o crédito entrar em sua conta. Pois bem, meu amigo e minha amiga. Assim que vocês solicitarem, a Caixa Econômica, ela diz que é 10 dias para realizar a liberação. Já recebi milhares de comentários dizendo o seguinte, Doutor Jefferson, eu solicitei, com 5 minutos estava na minha conta já o dinheiro. Show de bola. Beleza? Entendido nessa questão. Agora vejam só, pessoal. Eu sempre aconselho a todos vocês. Se possível, não peçam esse empréstimo. Esperem o empréstimo consignado. Por quê? Porque os juros do consignado é menor, você poderá dividir em mais parcelas, vai ser descontado automaticamente do seu Auxílio Brasil. Você não tem preocupação de estar pegando boleto, de estar indo pagar na lotérica. Não, não. Então, um conselho que eu dou como amigo, como amigo. Vá, aguarde o empréstimo consignado. Porque a vantagem dele é muito melhor do que esse empréstimo Caixa Tem. Certo, pessoal? Tranquilíssimo. Se gostaram do vídeo, já curte e compartilha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, nem inscrita. E não se esquece de ativar o sininho de notificações para receberem todos os nossos vídeos. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou.